Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar sobre moda infantil. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Thaís, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde aí aos internautas. Agradeço a oportunidade de junto e de estar aqui participando do seu programa. Acredito que seja realmente uma grande oportunidade de expor, bater um papo aí sobre a moda infantil. E a tua jornada, né? Pois é, então como foi toda essa história e como é que é até hoje, a moda infantil e a questão do empreendedorismo nessa área. É, esse programa ele tem, Thaís, esse objetivo, né? De dividir experiências empresariais e muita gente já sentou aí, já dividiu inúmeras experiências nas mais variadas áreas de negócio. E eu queria que a gente começasse essa conversa falando de moda infantil, que você falasse um pouquinho dessa jornada. Como é que isso tudo começou e como é que você fez essa opção pela moda infantil? Bom, foi muito por acaso, né? Minha sócia, a Suelen, começou a vender umas roupas na casa dela, postou no Instagram, no status do WhatsApp. Meu marido viu, fez uma brincadeira, ah, se a Thaís vê isso, ela vai arrasar de gastar dinheiro, porque ela adora comprar roupa infantil. Ah, não tá precisando de uma sócia? Aí ela disse, ah, sócia é sempre bem-vinda. E eu disse, ah, então vem em casa conversar com a Thaís. E foi assim. Nós nos conhecemos faz muito tempo, já da faculdade, então a gente já tinha uma amizade. Fomos lá, começamos a planejar e foi tudo assim, por acaso, mas aí quando nós decidimos, vamos? Vamos. Aí foi, mandamos fazer o logo, projetamos tudo, contratamos arquiteta, a gente fez tudo da melhor forma possível para que conseguisse fazer um local agradável, aconchegante. A arquiteta fez um projeto incrível, registramos o nome, tudo nos conformes, né? Para que fosse um sonho. Eu falo que a Jujuba foi um sonho e foi muito bacana, porque foi, a gente fez da melhor forma. A gente sempre procura fazer tudo da melhor forma, até nas escolhas das roupas, na nossa sacola, no nosso embrulho, muito carinho, muito detalhe. É o que a gente busca, é um diferencial, né? Do que nós já temos, né? A gente procura sempre fazer algo diferente, trazer algo diferente para os nossos clientes. Foi assim e foi um, nenhuma de nós duas tínhamos conhecimento nessa área de varejo, de modo infantil. Eu gosto bastante, três filhos, ela, duas filhas. Então, assim, a gente comprava roupa para os nossos filhos. E foi nisso, baseado nessa ideia, conseguimos aí uma oportunidade ali no PagMenos, fomos escolhidos para abrir, ganhamos a oportunidade de ter uma das salas no ramo infantil e fomos. Estamos lá até hoje, no presente momento. Você sabe que você traz uma informação aqui que eu acho bem interessante, especialmente quando a gente fala da questão do empreendedorismo, no sentido de se preparar para. Você fala da arquiteta que projetou a sala, você fala da logomarca que foi desenvolvida, do nome que foi registrado, uma série de elementos para abrir o negócio. Tudo isso hoje, no seu entendimento, tem um reflexo no negócio propriamente dito? Ah, tem, né? Porque é uma segurança. E outra, muito cuidado. A marca é nossa. Então, assim, uma segurança de que ninguém pode copiar. Então, não tem por que a pessoa falar, esse nome é meu. Não, não é. Agora é nossa, é a marca nossa, é uma segurança. É um cuidado, né? Qual que foi a nossa ideia quando inauguramos? Nós vamos abrir a primeira e a segunda, quem sabe a terceira. E aí, estamos lá na terceira loja, não temos o registro, não temos o cuidado, vem aí uma terceira pessoa falar, mas esse nome é meu. Então, vocês vão ter que mudar ou vão ter que me dar parte dos lucros, né? A gente procurou fazer tudo, né? Para ter segurança para nós, para o cliente, enfim, que vai ter sempre a marca ali, a logo ali, enfim, foi... Tomamos tudo, as precauções possíveis, né? Para que esse projeto, essa ideia, esse sonho fosse um sucesso, né? E abrimos, inauguramos na pandemia. Foi, assim, uma... Um desafio, né? Um desafio muito grande. Foi difícil, eu falo, eu brinco, que foram muitos erros, mas, por meio dos erros, muito aprendizado. Erramos até hoje, mas... E vamos continuar errando, mas aprendendo, né? Desde então, acredito que a gente esteja melhor do que há um, dois anos atrás, né? O aprendizado acontece quando nós resolvemos caminhar pela estrada da vida, né? Sim. E eu queria aproveitar, nessa conversa nossa, discutir um pouquinho a questão do conceito moda infantil, né? Quando nós estamos falando dele, eu acho que existe uma série de elementos que são colocados na mesa, né? A questão de cor, a questão da diversidade do tecido, a questão da costura, do desenho, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a junção de todos esses conceitos, para que possa, enfim, chegar ali na ponta, né? Da linha, no sentido de atender o consumidor final, para que ele possa comprar e sair satisfeito da loja. São vários segmentos, né? São vários estilos, vários tecidos. A gente divide meio que a roupa mais popular, a roupa mais elaborada, tem as mais moderninhas, tem as mais clássicas. São muitas marcas, cada uma num ramo, né? Tem umas muito coloridas, outras mais discretas. Então, assim, a gente tenta pegar, prestar atenção também no que o cliente busca, né? Tem criança que gosta de tudo muito cheguei, tem criança que é mais reservada no sentido de não gosta de ser muito chamativa, tem mãe que gosta de algo mais neutro, tem mãe que gosta de algo gritante, vivo. Então, assim, e é engraçado porque tem vários segmentos no sentido de modelos. Nossa, tem moda bem diferente, muito diferente. Tem umas mais simples, mais clássicas. Eu falo que é uma luta na hora de escolher, porque a gente vê tanta opção e temos que dar uma mesclada para ter um pouquinho de tudo, porque o gosto é muito diferente. As crianças hoje são muito seletivas com relação a elas mesmas. Ah, isso eu não uso, isso eu uso, isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, é um desafio a gente conseguir mesclar tudo, né? Cor. Ah, eu gosto de preto, eu gosto de cinza, eu gosto de rosa. É tudo. E a gente tenta fazer um trabalho e tecido, né? Tem tecidos mais simples, tecidos mais elaborados. Então, assim, um pouquinho de tudo. Tem várias modelagens, né? Vários modelos, assim, é muito, é gostoso, mas é um desafio você conseguir trazer um pouquinho de tudo, atender ao público, que é também bem diversificado. Eu falo que pelo menos lá na Jujuba é um pouquinho de tudo, né? Então, quando a pessoa entra e pede e a gente fala não tem, é assim, é incomoda. Fala, puxa, a gente procurou tanto, se esforçou tanto para trazer um pouquinho de tudo, boa qualidade e esse a gente não tem. Thais, eu quero aproveitar, você traz um elemento muito bacana e eu queria muito aprofundar nessa questão. Quando você fala de definição de look, me dá um pouco a impressão que hoje ele é muito mais decidido pela criança, propriamente dita, do que pelo adulto. É uma impressão errada da minha parte ou não é assim mesmo? Não, de forma alguma. É exatamente isso. Diferente da nossa época que era o que a mãe nos trazia. É isso e pronto. Imagina, a criança tem muita opinião. A mãe leva a criança para experimentar e se não gostou, não leva. Então, a criança decide. 99% dos clientes que levam os filhos para experimentar ou então que leva e já pergunta se pode ter troca. porque pode acontecer da criança não gostar. Sim, e é engraçadíssimo de ver, interessantíssimo essa questão. A gente fica ali observando, a criança entra, sai e pergunta para nós. O que nós achamos? Para vocês. Sim, sim. Engraçado, teve um caso de uma senhora que ela entrava, ela adorava as coisas e ela falou assim, eu não consigo fazer a minha neta experimentar nada. até que um dia ela conseguiu levar a neta e aí conversa vai, conversa vem, a menina experimentou, gostou, se viu realizada com aquela roupa, com aquele vestido, levou e a avó depois passou para agradecer porque nunca tinha conseguido fazer a menina experimentar nada. Porque se a menina não experimentasse, não gostasse, ela podia levar por ela mesma, mas a menina não usava. Então você vê que coisa engraçada. É assim, e assim, a maioria das crianças e até mesmo as pequenas, se não gosta, não usa. Tivemos vários casos, uns muito engraçados. Nossa, a mãe levou para o aniversário de domingo com a menina junto. Chegou no domingo e a menina não quis vestir a roupa, ela saiu que nem uma doida para ir lá para a loja. Nós abrimos de domingo, para comprar outra, porque ela encasquetou que não ia usar, aquela roupa que já tinha visto, já tinha experimentado. Você vê que coisa engraçada, a gente vê muito. Mas assim, a criança hoje, o adolescente, eles têm muita opinião. Na verdade, é o que vale a opinião deles. Eu falo bem a verdade. É o que a gente vê muito lá na loja hoje. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui sobre moda infantil com a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Nós vamos agora para o intervalo comercial e a gente volta na sequência, um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira conversa sobre moda infantil. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Thaís, eu queria aproveitar a sua presença aqui para discutir um pouquinho a questão do estilo. Como a gente conversou um pouco no primeiro bloco, muito determinado pelas crianças e pelos adolescentes. A questão que eu gostaria muito de saber, no seu entendimento, como que você trabalha com essa questão? Sabendo que existe o ato determinante da compra em linhas gerais, é feito pela criança ou pelo adolescente. Mas tá, com qual caminho, qual estilo, qual formatação para atender as mais diferentes variedades, várias possibilidades de look? Bom, a gente tenta prestar atenção primeiro no que a criança realmente comenta quando vai e fala, ah, olha e fala... E o que ela já veio vestida, né? É, então ela entra, fala, olha tudo e você vê bastante coisa e fala, mas esse não é o meu estilo. Aí eu fico pensando, então vamos procurar saber qual que é o estilo. Na hora de comprar é uma diversidade tão grande de estilo mesmo, modinha. Hoje tem muita, eles falam, eles pedem, né? Ah, não tem nada tipo blogueirinha. É umas peças mais ousadas, muita tela, né? Muito tecido holográfico. Tem já as mães que vão e as meninas são aquelas mais bonequinhas. Eu quero um negocinho mais delicado, uma coisa mais clássica. Então, assim, tem muito, muito disso. Tem os mais modernos, os mais coloridos, as coisas mais chamativas. Para os adolescentes é difícil, porque são modas muito, muito diferentes, né? E a gente fica de olho. Ah, são as calças largonas, moletãozão. Então, na hora de comprar, as empresas nos trazem, né? Os catálogos, ó, tó. Mas e aí? Nem tudo é o que eles gostam. E os meninos também, os meninos são muito, assim, seletivos. Não uso isso, não gosto daquilo. Então, a gente procura pegar as bermudas mais modernas, com bolsos, não sei o quê. Ou as mais simples, um moletinho, né? Básico. Porque tem os meninos que não gostam de ser chamativos e tem os que usam. Verde limão, né? Laranjão. Tecidos diferentes também tem, de meninos com tela, tecidos holográficos. A gente procura. E tem sim, e criança que chegou na loja e falou, não uso mais rosa. Com seis anos de idade. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Eu falo que nós tentamos na loja realmente prestar atenção no que as crianças mesmo dizem. Porque não adianta eu escolher do meu gosto, né? Eu preciso prestar atenção no que está sendo usado, no que eles gostam. E as crianças são muito diferentes. Os estilos são muito diferentes. Eu quero aproveitar, falando sobre essa questão dos estilos, né? Com a contribuição que os acessórios, eles dão para compor esse look. Há muito. É fácil, faz toda a diferença, né? Até mesmo nos ensaios lá das fotos, quando a gente recebe as roupas, gostam de colocar o acessório junto, para que a mãe veja, né? Ou até mesmo os adolescentes vejam o que dá para usar, o que fica legal na hora de colocar aquela roupa. Nós temos a tiara, o laço para os meninos, o boné, o óculos. Então, assim, a gente procura trazer pulseira. O que dá para acrescentar e que fica legal. E eles gostam. Os óculos modernos, né? Tipo aviador, enfim, eles gostam de sair com a roupa, com o óculos. As meninas, então, as tiaras diferentes, os laços diferentes. E a gente sempre procura buscar o que tem de diferente. Ah, nunca vi laço assim em outro lugar. Pois é, é essa a ideia. Eu quero que você veja algo diferente aqui. Porque é isso que a gente busca quando a gente vai comprar o acessório, a roupa, o acabamento, se é legal, se é algo diferente, mas de boa qualidade. Então, assim, os acessórios fazem toda a diferença. E nós temos sim, porque eu acho que complementa, né? Na hora que você compra o look, o vestido, a peça, o conjunto, um acessório faz toda a diferença, sim. Com certeza, né? Queria aproveitar um pouquinho nessa nossa conversa. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção é a questão da moda jeans. O jeans é uma peça, né? A gente está usando aqui desde a nossa época e até antes, né? Sim. E a gente percebe que é uma moda que parece que ela é perene, né? Não sai de moda. Como é que vocês trabalham com ela hoje? É, não sai de moda realmente. O que acontece? As crianças, pelo menos assim, o que nós vimos, não gostam muito. Acham incômodo, apertam, tem mãe que não leva. O que acontece? Os jeans, pelo menos assim, o que a gente viu, o preço para trazer, são um pouco mais elevados. E aí, se a gente não traz um jeans de qualidade, macio, porque hoje, quando eles decidem que vão usar, tem que ser o jeans com elastano, molinho, às vezes sem botão, com elástico na cintura em vez de ter o botão. É muito versátil essa peça. Você consegue trocar uma camiseta e usar ali o jeans, né? Inúmeras vezes fazer vários conjuntos com a mesma peça. Porém, eles têm um pouco de receio. Os meninos, principalmente. Então, assim, nós temos, jeans temos, é uma peça muito usável, vamos dizer assim, sim. Mas, assim, as mães não gostam muito. Então, assim, não levam muito, as mocinhas, às vezes, uns shorts, a calça, mas não é algo com muita procura. Pelo menos lá na loja, não. Então, nós temos, com um pouco de, com um pé no freio, na hora de comprar, porque o que acontece? Quando a gente acha, nossa, cheio de jeans, ideal. Macio, bonito, lavagem bacana, com elastano. Nossa, mas o preço muito, muito lá em cima. Nós, adultos, a gente compra e usa o jeans até acabar. A criança, no ano que vem, o jeans já não serve mais. Então, se o preço é muito elevado, não sai, porque a mãe fala, poxa, vou levar um jeans super bacana, macio, mas o ano que vem não serve mais. Vou pagar aí o, desculpa o termo, o olho da cara, né, pra usar uma vez. Qual que é o nosso desafio hoje, com relação ao jeans? Achar um fornecedor que me traga uma peça de boa qualidade, com preço acessível. Tem? Tem. Existe? Sim. E nós vamos encontrar, né? Então, porque assim, também trazer um jeans ruim, não quero. E trazer um jeans também que seja muito, um preço muito lá em cima, também não é viável. Mas, assim, é uma peça muito... Específica. É, sim. E prática, na verdade, né? É que realmente a gente precisa entrar aí nesse meio termo. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui sobre moda infantil com a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Nós vamos agora para o intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balã. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balã. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balã Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balã Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balã, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balã. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Telefone 19 99401-3114. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre moda infantil. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto é a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Thaís, eu quero aproveitar essa nossa conversa aqui e falar um pouquinho sobre vestidos. Quais possibilidades existem do ponto de vista de cores, do ponto de vista da costura, da modelagem, enfim. Como é que você trabalha nesse mercado? Inúmeras possibilidades, diversos modelos, tecidos, apliques. É bonito de ver, bonito de escolher. Vestido, festa, vestido dia a dia. Vestido, festa, eu digo, festa fim de ano. Festa de formatura, vestido para aniversário. E festa de Natal, ano novo também. São vários segmentos, mas assim, vários modelos, várias estampas, recortes. É lindo de ver. Eu falo que assim, para escolher é uma dificuldade imensa, porque tudo é lindo, né? O que trazer? Pouquinho de tudo, né? Eu falo que a gente procura sempre um pouquinho de tudo. Para as mocinhas, os tubinhos, elas gostam bastante. Longuete no meio da canela. Tem umas que gostam um pouco mais no joelho. Tem quem use os longos. Tem criança que gosta dos longos. No inverno mesmo, sai bastante. Os de manga longa, também longuete na canela, para usar com meião, com bota. Tem no verão, os regatinhas. Então, assim, é bonito de ver. Tem os mais populares, que são os tecidinhos mais simples. Tem os que vem com os apliques, gola retilínea. Então, assim, é muito bonito. Então, assim, nós temos bastante. Até, né, dos bebês, vem cada fofura com aplique. Olha, a gente vê e fala, meu Deus, né? É de bebê isso? É de bebê. Lindo. É pomponzinho. Aí vem com um boleirinho. Nossa, é muito bonito. Então, assim, tem. Para todos os gostos, eu falo que não tem erro. Os mais coloridos, tem uma linha que é bem colorida. Os mais simples, os mais delicados, os mais clássicos, que tem mãe que gosta dos mais delicados, porque a criança, o bebê, tem mãe que gosta, tem a criança que gosta dos coloridão, rodado, com babado, mais retinho. Tem, tem vários, assim, uma infinidade de modelos, de tipo, de recorte. Recorte na frente, recorte nas costas, recorte do lado. Então, assim, é muito, tem bastante. E é muito gostoso de escolher. E é muito bonito ver a menina vestindo, provando, e ficando, assim, maravilhada. Quando é criança, ela se sente a princesa, né? E é bonito de ver no olhinho, assim, o brilho, e falar, nossa, eu sou a princesa hoje, né? Então, assim, isso é muito satisfatório. Quando a gente vê a criança, quando experimenta, aí sai satisfeita, feliz de ter achado aquilo que deixou ela mais, mais bonita ainda. Então, é isso. E eu quero aproveitar, que a gente tá falando aqui de composição de look, quero aproveitar essa possibilidade também e pedir pra você falar um pouquinho sobre a questão dos calçados, né? Como é que eles entram nessa composição? Tanto masculino quanto feminino, tá? Sim. Ah, fazem toda a diferença. Hoje, tudo é muito moderno, despojado. O que antes não se usava, hoje já se usa. Nossa ideia inicial, sim, era trazer pra loja também os calçados. Acho muito prático você olhar, por exemplo, no Instagram e ver o look todo. Acessório, a peça e o calçado. Prático, porque a mãe vê e fala, nossa, é isso, né? Não preciso olhar mais nada, eu quero o look completo. Faz toda a diferença. E assim, antigamente era sapato social, com roupa social, sapato, mas nem tanto, né? Hoje a gente se usa um calçado, um tênis, com uma roupa, com um vestido, né? Antigamente, imagina, vai colocar tênis com um vestido. Imagina, hoje é super moderno, super despojado, você colocar um tubinho com um all-star, né? Ou agora no inverno com uma bota. Os meninos, o sapatênis, que era só com gola polo, com um negocinho mais formal. Imagina, o sapatênis é com um conjunto ali, dia a dia, né? Ou um tênis mais chamativo, mais moderno, mais reativo, com cores mais... Cheguei, vamos dizer assim, né? A galocha das meninas, com meião três quartos, colorido, faz toda a diferença no look. Eu falo que, assim, um sapato mais ousado, um calçado mais ousado, no sentido de cores, num vestido mais simples. Nossa, faz toda a diferença. Ah, comprei um tubinho preto. Nossa, mas põe ali uma bota com um meião colorido, né? Com um acessório colorido. Pronto. Então, assim, eu falo que é pra realmente, pra finalizar o look que pode ser simples, ou até pode ser mais elaborado. O calçado ali faz toda a diferença. Vários modelos, os mais simples, os mais modernos, tem muitos, muitos tipos. Nossa, as botas, sapatênis, aí os chinelos mais modernos. é muito, faz diferença, é muito importante, eu acho, você também escolher um sapato, um calçado bacana, na hora de finalizar, né? Sim. Bom, comprei a roupa, o acessório e aí, e o calçado. Exato. E a nossa ideia muito era, nós tivemos a questão mesmo do espaço físico. Sim. Porque a ideia, assim, era trazer pra Jujuba também os calçados. Que legal. Mas não saiu de pauta isso. Não, com certeza não. Eu quero aproveitar nessa composição, uma coisa que, às vezes, eu vejo e, assim, não conheço absolutamente nada do assunto, mas eu queria que você fizesse uma consideração aqui. A gente observa que, às vezes, nessa composição de look, para as meninas, aquelas bonecas, queria saber como é que funciona isso, se ela tem uma composição específica pra um determinado look, enfim. Isso é muito bacana. Nós temos, achamos, na verdade, alguns fornecedores que fazem, né? Um vestido conjuntinho ali, pra criança e pra boneca. Só que aí já vai só até a certa idade, né? Ali a roupinha pra boneca. Houve bastante procura, só que, assim, o que nós achamos os fornecedores, poucos até, que fazem isso, né? A roupinha pra boneca, lá do norte. Ceará, Fortaleza. Então, na hora de ver o custo, até o presente momento, não compensava. Um vestido que ia ser aí a um preço acessível, por conta da roupinha da boneca, subia bastante. Mas acho interessantíssimo. Eu acho que, imagina, é um sonho, né? A criança comprar um vestido que ela goste, que achou bonito, e a boneca vira igual, né? Ganhar roupinha pra boneca igual. Isso a gente ainda está à procura, pra que a gente consiga comercializar esse tipo de produto, a boneca. até mesmo, não sei se essa empresa comercializava boneca, mas assim, que vem então com a boneca, né? A roupa, a roupinha da boneca, e a boneca. Sim. Acho que vai ser um sonho pras crianças, né? E a gente tem muita vontade. É uma coisa muito diferente, difícil de encontrar, mas é um desafio que aí, como o jeans, que também nós estamos à procura, a boneca, a roupinha da boneca, o look aí com a boneca, eu acho que é interessantíssimo, e é uma coisa que estamos ali à procura, não ficou, não ficou de fora, não. Legal. Thaís, olha, é um aprendizado novo, eu acho assim, a sua presença aqui foi muito valorosa, porque acho que traz informações, especialmente da moda infantil, mas também do ponto de vista do empreendedorismo, então assim, eu queria muito te agradecer pela presença, e pedir pra que você faça agora aqui as suas considerações finais, e claro, quero te desejar saúde, paz, prosperidade em todas as suas áreas da vida. Obrigado, viu? Obrigada a eu, Junque, pela oportunidade, mais uma vez, a gente que tem que agradecer, eu, a Sueli, por trazer um pouquinho da nossa história, da nossa rotina, do nosso objetivo, do objetivo da Jujuba, que é mostrar pro cliente que tem coisa muito boa, não precisa ser um preço absurdo, tem coisa bacana, tem produto legal que dá pra um preço acessível, trazer que ele seja convencido, a hora que ele for ao mercado, nossa loja fica dentro do PagMenos, ali no Firenze, que ele entre pra comprar um alimento, e seja convencido pela nossa loja, pela nossa vitrine, pelo cuidado que nós tivemos pra receber o cliente, né? Então, acho que é isso, o nosso esforço em mostrar o que os nossos produtos, através do nosso Instagram, que seja, nossa vitrine, a gente sempre faz tudo com muito capricho, com muito carinho, então espero que, que eu tenha conseguido passar um pouco, é muito, é muito, né? Eu falo que é muito detalhe, é muita coisa pra falar, então a gente tem até que se conter um pouco, mas foi um bate-papo muito bacana, eu agradeço muito pela oportunidade. Que legal, obrigado, viu? Saúde, paz, e Deus abençoe sempre. Amém, igualmente. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço pra você e até mais. AESSO Música HESO